Cabe ao empregador, sim, determinar, de modo geral, a cor, o uniforme e tudo mais. Agora, a altura da saia, dentro do razoável, cabe às moças determinar. Uma outra situação na França. Um caso no qual uma trabalhadora que trabalhava para a Renault, trabalhava para a Renault, comprou um carro da Peugeot. Então, ela trabalhava para a Renault, comprou um carro da Peugeot. E, em razão disso, foi despedida. E aí, se entrou no debate, se o empregador tinha ou não o poder de determinar a esfera da vida privada dessa pessoa, longe do ambiente de trabalho. E a resposta do tribunal foi negativa. Não. Essa esfera está reservada à decisão do trabalhador. Na França, ainda, nós podemos falar de um caso paradigmático, que provavelmente vocês já tenham ouvido falar, que é o caso do arremesso de anão. Qual caso é esse? Em algumas casas noturnas, nos arredores de Paris, foi instituído lá uma, entre aspas, brincadeira, porque sempre é brincadeira. Aqui no Brasil é sempre brincadeira. Qual que era a brincadeira? Tinha um anão, que era vestido, então, com uma roupa de homem bala, capacetinho, umas alças nas costas, roupinha de couro, e que era arremessado. Ia lá, tomava uma cerveja a mais, não tinha nada para fazer, arremessava o anão. E o anão ficava, então, a noite inteira sendo ricocheteado pelas paredes do ambiente. O prefeito da cidade acha aquilo dantesco, deprimente, interdito, por ofensa à ordem pública. Pasme, mas os tribunais de primeira instância e segunda instância dizem arremesso o anão. Por quê? A empresa entra com uma espécie, porque, na verdade, a parte administrativa na França é separada do judiciário. Então, a empresa entra com uma espécie de mandado de segurança, alegando o direito à livre empresa, e mais, o anão entra em lítio de consórcio, alegando o direito ao trabalho. Esse caso vai parar no Conselho de Estado francês. E no Conselho de Estado, o que vai se dizer? Vai se dizer o seguinte, o princípio da dignidade da pessoa humana é indisponível. Nem a concordância do afetado pode afetar a sua incidência. Resumo, o anão ficou sem trabalho. Claro, é uma brincadeira, mas nós podemos pensar o seguinte, eu não conheço a realidade da França. Pelo que eu vejo, o jornalismo não está muito bom, mas imagino que existam políticas públicas, efetivas, para que esse anão possa encontrar um trabalho digno. E aí sim, a decisão estaria plenamente correta. Cabe citar também no Brasil um caso interessante. Será que um trabalhador pode ser despedido por justa causa, porque usa piercing? Pedido assim em abstrato é um absurdo, a pergunta é um absurdo. É só contextualizando. É um caso julgado pelo Tribunal da Quarta Região. O juiz de primeiro grau disse que não. O tribunal disse que sim. Mas por quê? A situação era a seguinte. Era uma trabalhadora de uma confeitaria, padaria, confeitaria, pequena, que manipulava com alimentos. Manipulava com alimentos. E aí, existe uma portaria da Anvisa, uma resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a resolução 206, 216 de 2004, que diz o seguinte. Todo aquele que trabalha com manipulação de alimentos não pode usar adornos e maquiagem. A empresa, várias vezes, advertiu a trabalhadora de que ela não podia usar aquele piercing no ambiente de trabalho, porque, inclusive, isso poderia resultar em multas administrativas para a empresa. E ela insistiu em usar. O tribunal disse o seguinte. Está caracterizado a justa causa por insubordinação. E, ao meu ver, agiu corretamente. Porque aqui é uma questão do quê? De segurança de quem? Do cliente. De segurança de terceiros. Então, veja. A eficácia dos direitos fundamentais de relações privadas é uma questão de ponderação. Só para terminar, eu gostaria ainda de só referir aquela decisão do Supremo, no RE, no qual se aplica o devido processo legal nas relações privadas, e pensar o seguinte. Pelo menos na minha interpretação, a súmula 77 do TST, ela diz o seguinte. O empregador só está obrigado a um procedimento se ele assim o quiser. Porque ele, se tiver previsto, não serve o regulamento interno. Se não tiver previsto, interpretação ao contrário. não precisa usar, não precisa utilizar. Pelo menos na minha prática como advogado, e que já vão lá, infelizmente, com mais de 18, quase 18 anos, eu percebo o seguinte. que o devido processo legal no ambiente do trabalho é, via de regra, sequer questionado. Mas, um Estado democrático de direito, fundado na dignidade da pessoa humana, como punir alguém sem ouvi-lo? Um autor americano chamado Laurence Tribe diz o seguinte. Ser ouvido é parte do que significa ser pessoa. ser ouvido é parte do que significa ser pessoa. Ora, se o nosso ordenamento é fundado no princípio maior da dignidade da pessoa humana, cabe repensar isso. Eu agradeço profundamente a atenção de vocês. Foi um privilégio estar aqui e espero que algum dia a gente possa se encontrar por aí. Muito obrigado. conversando com o Demetrius antes da... com o doutor Ipô Jucan, antes da sua exposição, vejo agora que fiquei muito mais surpreso do que o curioso e esclarecedor bate-papo antes da sua exposição. De fato, quero dizer que concordo com praticamente todas as suas ideias, inclusive com relação à aplicação do direito privado com ponderação. E temos inúmeros exemplos disso no dia a dia da Justiça do Trabalho, porque nós tratamos os direitos sociais, que são direitos fundamentais, todos os dias, e temos exemplos os mais variados, por exemplo, da utilização de banheiros, de sanitários, temos também. O Tribunal Superior do Trabalho já vem dizendo à sua jurisprudência majoritária que é possível uma para efeitos de organização que haja um controle, mas não pode ser um controle que ofenda a dignidade da pessoa de marcar um tempo ou quantas vezes há certos limites nesse direito protestativo do empregador. Acho que há uma relação de poder sem dúvida nenhuma. Eu tinha pensado em excluir o debate, mas eu achei tão proveitosa as exposições e eu também muito curioso no que eu viria aqui, de fato, a gente aprende a cada dia que passa. Já volto muito mais enriquecido com os livros que recebi aqui, tanto o professor Manuel Jorge, como o doutor Firmino, fiquei do Papalhéu, já volto para Brasília, seguramente mais feliz, embora com a bagagem um pouco mais pesada, mas seguramente terá muito proveito da leitura. Então, eu vou passar a fase de debate, pedindo desculpas até ao meu colega Manos, que suprimiu o debate do seu painel, até para que eu pudesse exercer o meu direito fundamental de ir e vir. Mas como eu já perdi o avião, abdicou, propositadamente, abdiquei desse direito. No caso, eu não sou o anão, não é um direito indisponível. Então, eu posso abrir mão. Então, eu vou passar a fase de debates, se a administração, a organização, se assim me permite, como não tem ninguém aqui, pelo menos, perde em mim para dizer que não, eu vou passar. Nós temos uma pergunta dirigida ao professor Manuel Jorge. Como avalia o grau de teorização, consolidação, entre parênteses, acerca da discriminação por idade de trabalhadores e trabalhadoras, com idade a partir de 40 anos no mundo do trabalho, entre parênteses, brasileiro? Pergunta da Cleusa. Eu agradeço a pergunta, Cleusa, e quero dizer o seguinte, que todas as questões relacionadas à discriminação, o grau de teorização em si é elevado. O problema é o grau de efetividade desse direito no plano empírico, que é baixíssimo. isso por quê? Porque é muito difícil provar a prática discriminatória e legítima. Quanto ao grau de teorização, eu, inclusive, indico o livro, que é uma verdadeira bíblia para o exame do princípio da igualdade no Brasil, que é o conteúdo jurídico do princípio da igualdade do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, onde ele diz onde está a discriminação legítima e aonde estaria a discriminação ilegítima. Quanto à idade, a idade está lá referida no artigo terceiro quatro da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de raça, origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Essa cláusula geral antidiscriminatória, ela possui uma norma de fechamento que está na segunda parte do enunciado que veda qualquer tipo de discriminação ilegítima e não só aquelas referidas explicitamente no enunciado. Logo, a discriminação por idade, quando ela descamba para a ilegitimidade, ela deve ser reprovada pelo direito e pelos tribunais. Mas a hipótese em que a discriminação por idade, ela pode acontecer. A hipótese em que a discriminação racial, ela não é ilegítima. Vamos imaginar o seguinte, determinada empresa que atua lá em Salvador, minha cidade, com shows folclóricos de candomblé, de samba de roda, de maculelê, que é aquela dança, espécie de arte dança com aqueles paus e com facão também. Eu pergunto a vocês, haveria alguma ilegitimidade se essa empresa contratasse exclusivamente pessoas da raça negra? é claro que não, porque toda essa atividade empresarial está vinculada a uma manifestação cultural que é proveniente de um dado étnico, racial, histórico do povo ou da população negra. Então, seria estranho encontrar chineses com samba de roda, germano descendentes incorporando ou simulando incorporação de orixá? Ficaria muito... Eu não acharia, pelo menos eu não acharia que estava na Bahia. Eu acharia que estava em qualquer outro lugar. Na Bahia, não. Então, o mesmo raciocínio deve ser empregado com relação à idade. se há, por exemplo, uma empresa que vai organizar um desfile de modas da coleção Verão 2011-2012 Praia destinada ao público jovem. Será que aquela senhora que o professor Humberto Ávila referiu poderia integrar esse conjunto de trabalhadores? Não me parece. Não me parece por quê? Porque a idade foi o critério legitimamente posto pelo empregador para discriminar. Logo, a discriminação em si não encerra uma ideia de preconceito. A discriminação ilegítima, sim, é sinônimo de preconceito. Nós tivemos um caso emblemático também no Tribunal Superior de Trabalho, onde entendemos todos os